Fala mestres, meu nome é Augusto Bax, sou investidor há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos falar sobre as eleições norte-americanas, sobre qual o impacto que pode ocorrer tanto no mercado tradicional quanto no mercado da criptomoedas e também, principalmente, vamos fazer análise gráfica de Bitcoin, falar sobre os preços do Bitcoin onde poderia ser a próxima resistência, onde pode ser os próximos suportes, ou seja, se o preço continuar caindo a partir de hoje, a partir deste ponto, onde pode ser que seria razoável o preço do Bitcoin chegar para a gente continuar numa tendência de alta infinita ou uma possível reversão de mercado que eu acho muito difícil, mas enfim, vai depender muito de como vai ficar esse mercado nebuloso aí depois das eleições então se você gosta deste vídeo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos deixa nos comentários a sua opinião sobre o assunto aqui do vídeo, porque isso é muito importante e... tamo junto! Tchau! 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 mesmo presidente lá nos Estados Unidos e neste vídeo eu quero falar um pouco do impacto disso em relação a todos os mercados, mas não só, como em relação ao mercado de criptomoedas, o que pode respingar no mercado de criptomoedas e o que poderia ser um cenário favorável para o nosso mercado. Bom, então por enquanto a vantagem, suposta vantagem está para o Biden vencer essa eleição, eu acho difícil, eu acho provável, eu estou acreditando e apostando que será o Trump, como assim as outras pesquisas que mostravam uma ampla vantagem de ganho para Hillary chegou no final das eleições e praticamente o Trump venceu, claro que é um tipo de votação diferente que funciona nos Estados Unidos, as eleições lá elas funcionam de uma forma completamente diferente do que aqui no Brasil e basicamente faltando então menos de 24 horas para a abertura oficial das urnas dos Estados Unidos, alguns estados estão permitindo aí votações presenciais. E a maior parte dos estados em que realmente causam um impacto no resultado final das eleições, elas ainda estão com as pesquisas muito acirradas, como a Flórida, por exemplo. E diferente então das eleições brasileiras que a gente faz mensura ou escolhe, elege o presidente com base na quantidade de votos totais, de votos totais contados a partir de toda a população. Lá nos Estados Unidos eles fazem através de 538 delegados, então dos 538 delegados em disputa nas eleições, 270 delegados são necessários para garantir a vitória, então quem atingir, quem atingir a vitória desses primeiros 270 delegados ganha. Sendo que cada estado tem uma proporção diferente de delegados, uma quantidade diferente de delegados, então cada estado tem pesos diferentes. Então olhando para as pesquisas por si só ainda é muito indefinido, você não consegue só com base naquelas pesquisas, informações daqueles dados, decidir ou saber qual vai ser, quem vai ser o presidente eleito, ou no caso do Trump, presidente reeleito. Bom, como você pode ver aqui no título dessa reportagem, aqui no site da Exame.com, aparentemente o governo brasileiro estaria tentando se aproximar do Joe Biden, caso ele ganhasse, né? Por quê? Porque o Brasil ele tem algumas intenções aí, como principalmente porque ele teria a intenção de fazer o Brasil entrar de vez no OCDE, que basicamente é uma organização para cooperação de desenvolvimento econômico, que poderia determinar ou dizer para o mundo que aquele país estaria pronto para receber incentivos de investimentos mais diversos e principalmente consolidação de reformas econômicas. Então praticamente o Jair Bolsonaro já tá até avaliando aí o que que ele pode falar, como ele vai se pronunciar caso ocorra a vitória do Joe Biden. Mas a gente sabe que a aproximação do Trump seria aí melhor, pelo menos no contexto que a gente conhece, porque aparentemente eles têm uma ideologia muito parecida. Bom, e até você pode estar se perguntando qual é a diferença aí entre um ou outro, né? Caso o Biden ganha, ou caso o Trump ganhe. Então eu vou passar aqui para vocês as principais propostas do Joe Biden, principalmente no setor de economia, né? O cara quer cobrar, aumentar o número de impostos para empresas de 21 para 28, que é inferior ao número de impostos em que o Obama cobrava no período que ele era presidente, porém muito superior, né? Praticamente 7% aí em cobrança de impostos para empresas comparado com o Trump, que foi uma das primeiras coisas que ele fez quando ele assumiu o poder, que foi diminuir esses impostos e fortalecer a economia interna. Em relação à saúde lá dos Estados Unidos, ele quer uma retomada do Obamacare, que foi também uma outra das coisas que praticamente o Trump cortou lá. Em relação às relações exteriores, né? Pelo menos isso é uma polêmica para mim, mas uma retomada de tentativa de acordo nuclear com o Irã. Forçar mais uma vez uma tentativa de desnuclearização lá da Coreia do Norte, coisa que vai causar mais estresse, mais desequilíbrio aí com certeza. Facilitar a imigração lá nos Estados Unidos novamente, principalmente ainda abrindo vagas e oportunidades em áreas de mão de obra, onde ainda existe escassez de mão de obra barata lá, para poder ter esse tipo de facilidade através da entrada de imigrantes. E também bastante foco aí em investimentos para o meio ambiente, né? E coisas bem, que vocês já sabem muito bem aqui conhecendo esse viés mais esquerdista. Trump, se caso vencer, ele vai querer fazer mais corte ainda de impostos, principalmente aí para as empresas, né? Vai querer aí formular um incentivo econômico novamente, estímulo que ficou para depois das eleições, que era esperado antes das eleições e que também era um possível motivador de alta aí dos mercados tradicionais. E talvez desde que foi postergado isso, o S&P 500 começou a mostrar uma quedinha aí, né? Então depois eu vou estar mostrando o gráfico para vocês, de que possivelmente não está evoluindo para um topo duplo, mas sim para uma acumulação em um triângulo simétrico. Na área de saúde ele vai se manter ainda fora, supostamente, da ONU. Fazer modificações no Obamacare e vai continuar com um forte incentivo aí para tentar desenvolver a vacina contra o Covidson. Ele vai ainda fortalecer o mercado interno, focando então primeiro sempre nos interesses internos, ali nos interesses dos norte-americanos. Vai rejeitar completamente um possível acordo com o Irã. Pode iniciar aí talvez uma guerra comercial com a China, enquanto com o Biden e talvez uma aproximação com a China a gente poderia ver e enxergar de uma forma mais rápida. Acredito que com o Trump a coisa ainda vai começar a ficar com as relações cada vez mais complicadas com a China, mas enfim, é uma guerra comercial. A guerra comercial que a gente já teve um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno aperitivo nos últimos anos pode continuar. Talvez até crescer ou talvez seja só manipulação de mídia, mas acho improvável. Em relação aos imigrantes ilegais, a política ainda é de imigração completamente restrita, simplesmente apenas para quem entrar legalizado realmente, não tem aquele incentivo de legalizar quem está ilegal e assim por diante. Então o Fies conta totalmente o contrário àquilo que o Biden está querendo pregar. E aí vai de cada um, a opinião de cada um. Eu acredito que o Trump vai ser melhor para os mercados. E o que estão falando muito também é em relação ao Senado, essa questão do equilíbrio de Senado. Por exemplo, se o Trump venceu, o ideal é que o Senado, em maioria, fosse democrata para ter um equilíbrio entre as duas partes. Já supostamente se o Biden ganhar, o melhor seria o Senado ser republicano. Só que, na minha opinião, é tudo faria do mesmo saco. Vamos dizer bem a verdade. Claro, dizem que com o Biden, se ele vencer, o mundo vai entrar no caos em pouco tempo, poucos anos. Mas realmente, eu não acredito em terrorismo em nenhum dos lados. Eu acho que a gente já está há muitos anos convivendo com os dois lados e eu não vejo nenhum milagre acontecer, nenhum viés, nenhum outro. Mas nesse ponto aqui eu estou com o Trump. Bom, fica aí nos comentários, coloque nos comentários quem você está querendo que ganhe ou quem você acredita que vai ganhar. Deixe nos comentários que a gente vai falar sobre isso depois. Enquanto isso, o S&P 500, gráfico do S&P, gráfico diário do S&P 500, rejeitando, então, a formação de topo duplo, pelo menos nesse presente momento, podendo ser aí uma amostragem de otimismo em relação a uma possível vitória do Trump. ou pelo menos num período de fim dessas pré-eleições, que é acompanhada de muita volatilidade. Inclusive, a volatilidade ainda permanece. Ora o mercado está subindo muito forte, ora o mercado está caindo muito forte. E praticamente isso se representa automaticamente no gráfico. Pelo menos o que eu estou enxergando agora é praticamente um triângulo simétrico se formando no gráfico do S&P 500. Estão mostrando a volatilidade escancarada para a gente, a acumulação. E geralmente a partir do momento em que a gente tem uma rejeição de uma possível formação de topo duplo no S&P 500, claro que pode ocorrer um despejo a qualquer momento, mas eu acho que cada dia é mais improvável. Acho que com o final das eleições o mercado vai voltar à normalidade ou vai ficar pelo menos um pouco mais estável, entrando nesse período de acumulação, período de volatilidade, período em que o mercado começa a ficar mais lento, mais chatinho. Espero que depois, logo após as eleições em si, vai ter uma volatilidade maior, mas à medida que vai passando os meses eu acredito que vai diminuindo essa volatilidade. Claro que vai depender muito dos resultados das eleições, das práticas, daquilo que eles prometeram e estão entregando, daquilo que eles estão prometendo e não estão entregando. E isso pode tudo afetar essa oscilação nos mercados. E no Bitcoin? O que aconteceu hoje no Bitcoin? O Bitcoin parece que iniciou aí um querer ensaiar. O Bitcoin está querendo derrubar tudo aí. Está vendo? O Bitcoin querendo derrubar então, caindo um pouquinho. Uma tentativa aí do mercado vendedor de assumir o poder e o controle por um breve período de tempo no Bitcoin. Por enquanto, colocando uma tendência de regressão aqui, praticamente ele está fazendo um canal de acumulação em alta ainda. Essa grande sombra, essa barra de gráfico diário que você está enxergando aqui pode ser um sinal de que a força compradora ainda está com bastante controle no mercado, rejeitando uma continuação de queda. Mas vamos ficar atentos aí, principalmente com o resultado das eleições, o que vai acontecer. Então, para aquele investidor afegão médio, que está entrando no mercado hoje, está começando a comprar bitcoins hoje e nunca soube lidar com o mercado volátil, nunca viu o mercado cair 5% em um dia e vai se apavorar, se prepara porque esse período que nós estamos entrando é um período no curto prazo de muita volatilidade e isso vai se refletir possivelmente no mercado de criptomoedas e em outros mercados também. Então, assim, se prepare. Caso o Bitcoin corrija 20%, 30% em um mês, é bem possível acontecer. Não te apavora de você estar entrando no mercado hoje e simplesmente durante um mês ele ficar corrigindo, caindo o preço, caso aconteça algo aleatório ali e que o mercado comece a ficar vendido. Na minha opinião, repetiu o que aconteceu igual 12 de março, acho improvável, muito difícil. Acho que vai repetir isso daqui a 100 anos, ok? Talvez 10 anos, num período de uma próxima ciclo de bolha que acontecer. Mas eu acredito que vai demorar muito. Acho que a oportunidade que nós temos ainda é de comprar bitcoins toda semana. ao longo do tempo, independente do preço da cotação, mas sabendo e se preparando pra caso ocorra aí grandes quedas, ok? Se acontecer grandes quedas, até quero mostrar pra vocês ali as regiões que eu acredito que o preço se seguraria. E geralmente quando a gente pensa em queda, a gente pensa em correção profunda, geralmente utiliza como referência o último topo. Então o último topo que a gente fez o rompimento aqui, mais conhecido foi de 12.300 dólares. Então supositamente se o preço começasse a cair a partir de hoje, começasse a ficar caindo por uma semana, duas, talvez um mês de correção, eu acredito que o preço se apoiaria exatamente nessa região aqui, que seria basicamente uma faixa. E nessa faixa seria a nossa resistência interior servindo então como suporte pro preço continuar subindo, porque eu acredito que nós estamos num ciclo de alta e nesse ciclo de alta eu imagino que só compra seja interessante, não venda, né? Ou tentar evitar vendas, né? Mas então se a gente começar a rejeitar nessa região, que é a última resistência que a gente enxergou, que foi a alta histórica do ano anterior, né? Que até a gente rompeu por um breve período de tempo e foi testado agora. Se a gente cair a partir desse ponto, eu acredito que nós vamos entrar até dentro dessa região entre 11.800 dólares e 12.500 dólares. Nessa região aqui eu acredito que o preço poderia voltar, ficar oscilando, acumulando, acompanhando ou não o S&P 500 pra depois retomar a alta. E eu acredito sim que a gente vai buscar os 20.000 dólares em breve, muito em breve, né? Se eu entrar com outro gráfico lá, que eu gosto de escala grande, de curva de crescimento do Bitcoin ao longo do tempo, a gente pode ver que a próxima resistência é na média de 15.500 dólares. Eu vou colocar lá então no site e vou mostrar pra vocês. Então como vocês podem ver, na região que nós estamos tocando, exatamente 14.000 dólares, aqui é a primeira região de resistência que a gente vai ter que chegar pra buscar a alta de crescimento do longo prazo. A próxima resistência é 15.000, seria 15.600 dólares por aí. Depois 19.000, 18.900, depois 25.000 e depois 32.000 que seria aí uma resistência média com base no passado. Então esse seria aí praticamente o próximo alvo que eu acredito que o BTC poderia conquistar aí nos próximos meses. Mas então a primeira resistência, passando dessa primeira resistência com força dos 14.000 dólares, acredito que nós vamos ter uma pequena parada ou geralmente tenderá a ter uma pequena resistência com base naquilo que aconteceu no passado. Logicamente o passado fica no passado, mas a gente pode estar utilizando ele como referência numa escala logarítmica de curva de crescimento pra gente talvez determinar um preço futuro de parada técnica pro Bitcoin. Então 15.600 dólares e depois 18.000 dólares para depois ir buscar realmente os 20.000 dólares por unidade. Eu acredito que a gente vai conseguir ultrapassar esse valor até o início de 2021. Adentrando aí, e tem só um detalhe importante, né? Eu acho que uma das coisas que pode afetar os preços tanto no mercado de criptomédia quanto no mercado tradicional, mais do que as próprias eleições, é realmente a gente ver qual vai ser o resultado do quarto trimestre, do último trimestre do ano para as principais empresas do mundo adaptadas ao novo normal. Então aquela questão de não cair igual 12 de março, né? Porque eu acredito que nós, que o mundo já está adaptado ao novo normal, mas é uma coisa que preocupa, né? O resultado do quarto trimestre é uma coisa que pode preocupar. Nas últimas duas vezes a gente ficou especulando sobre isso, acabou saindo resultado e não mudou absolutamente nada na alta, na continuação da alta dos mercados, recuperação em V e assim por diante. Então pode ainda ser só mais uma especulação, mas sim existe ainda a possibilidade dessa segunda onda de Covid afetar um pouco, pelo menos, ou não da mesma forma como foi no dia 12 de março, mas pelo menos afetar um pouco aí os valores e resultados especulativos de diversos mercados. Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que o Bitcoin consiga segurar, mesmo que ele corrija para 11.800 dólares, 12.300 não se apavore, esse é um momento de entender a volatilidade, aproveitar as oportunidades de queda para comprar e se posicionar melhor, porque claramente estamos em ciclo de alta no preço do Bitcoin, principalmente depois de ter vivido aí passado 2018 com 80% de queda no preço do ativo desde o início do ano, depois de experimentar lá chegar nos 20 mil dólares por unidade e agora é a fase de acumulação, fase de continuação de acumulação de patrimônio no mercado da criptomoedas. Então esse é o objetivo desse vídeo, de você ficar um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, tentar entender a dinâmica macroeconômica do nosso mundo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, se inscrevam no canal, deixem a sua opinião mais uma vez lá nos comentários, se inscrevam no canal que é o mais crescimento do Brasil, compartilhem com os seus amigos que possam ter esse interesse nesse tipo de assunto e até a próxima, tamo junto! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON